Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o item de natal grátis aqui no Roblox Comente a palavra rena que eu vou estar dando no coraçãozinho O primeiro jogo pessoal se chama Shane vs Carla, esse game daqui Tá conseguindo o item, você precisa pessoal, tá colocando as roupinhas que estão aqui na parte da quest, tá vendo? No meu caso pessoal, apareceu a toquinha com a blusinha de pijama com uma calça colorida Mas lembrando que não necessariamente vai estar igual a minha E aí eu preciso usar a roupinha igualzinha dessa menina que tá aqui do lado Então a gente vai ter que pegar o outfit igualzinho dela E como que a gente vai fazer pra pegar as roupinhas? As roupinhas vão estar dentro das máquinas, sabe essas maquinazinhas que tem espalhados pelo mapa? Você precisa encontrar a máquina correta que tenha a possibilidade de pegar o item específico que você quer Tem algumas máquinas que vão dar itens diferentes Então você tem que olhar ali do ladinho que vai ter um catálogo mostrando quais as roupas você consegue Por exemplo, nessa parte aqui, olha, a gente tem a máquina, só que aqui só itens relacionados ao Natal, tá vendo? No meu caso, eu não sortei nada em relacionado ao Natal, então eu não vou usar essa máquina aqui Já que eu não vou ganhar nenhum dos itens que eu preciso Então você tem que olhar todos esses catálogos e ver quais eu preciso, qual dos itens eu preciso Lembrando, não necessariamente vai ser igual ao meu Ó, por exemplo, nessa máquina aqui, eu tenho exatamente a roupinha que eu preciso Que é essa do porquinho E eu preciso aqui estar tentando pegar ela E é bem fácil até, porque a porcentagem é bem grande, tá? E aí você vai ficar aqui abrindo as caixas Até você conseguir o item que você precisa, pessoal Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra estar pegando o meu item, tá? Geralmente você vai demorar de 3 a 4 caixas pra você estar conseguindo pegar E lembrando que o total de tickets Aí, ó, já consegui Dessa máquina é 15 Mas tem outras máquinas que podem ser de 30 ou também de 25 e tudo mais Aqui fica as partes do pijama Como eu preciso de uma blusinha do pijama, eu vou ter que estar vindo aqui pegar a minha Olha, tá vendo? Eu preciso pegar essa daqui Mas pode ser que a sua não esteja aqui E às vezes pode ter item também repetido Só que você tem que ver aonde tem a maior porcentagem de você conseguir o item Por exemplo, nessa máquina aqui, eu também poderia até conseguir pegar o item de cabeça Que seria a toquinha de porquinho Só que a porcentagem de chance que eu tenho é muito menor Então valeria mais a pena eu pegar na outra E ainda é mais barata, tá? Então, aí, ó, já consegui a minha blusinha E o último item, pessoal, eu vou ter que pegar lá na frente Tá, Milka? Mas e se eu não tiver os tickets? Você pode estar pegando os tickets que vão estar aí espalhados pelo mapa É bem fácil, pessoal Eles ficam espalhados pelo mapa E você vai coletando eles até conseguir pegar a quantidade de tickets necessário Pra poder dar uma rodada Eu recomendo que você pegue em torno de 100, 150 desses tickets aqui Que já vão ser mais que o suficiente, tá? Caso não seja, você colete mais um pouquinho, tá bom, pessoal? E aí, ó, já rodei aqui Vou rodar algumas vezes Esse foi o que mais foi difícil pra mim estar pegando Mas eu também consegui Ainda bem que só tinha duas rodadas a mais pra conseguir Mas eu consegui os três itens E agora, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso vestir a minha roupinha Então eu clico ali, olha, no cabidezinho E vou estar equipando todo o conjunto de roupas Que eu peguei igualzinho da menina E pronto, pessoal Agora eu tenho que esperar o próximo dia Onde vai ter mais quantidades Todos os dias libera uma quantidade de itens Que as pessoas conseguem pegar, tá bom? Mas todo dia libera um lote Então eu tenho que esperar o lote liberar Pra eu conseguir estar pegando o item Resgatando por aqui mesmo, tá bom, pessoal? E esse é o item que você vai estar conseguindo dentro desse mapa Esse chapeuzinho ali De Natal super fofo com a arvorezinha Próximo jogo se chama The Circle Game Esse jogo daqui Bom, pessoal, pra você estar conseguindo os itens Basicamente você tem que ficar parado Dentro desse círculo vermelho Mas antes vamos estar primeiramente Estar conferindo os itens que você consegue dentro desse mapa Se você clicar aqui no GC Você consegue estar vendo todos os itens que você pode estar ganhando Tem chapeuzinhos Tem ali um bichinho também super fofo, tá? Os outros, infelizmente, já foram vendidos, tá? Mas se você ver, tem duas formas diferentes de pegar E tem itens que cada um tem uma forma Um aqui que você precisa dos trofézinhos E outros que você precisa desse timerzinho, tá? Bom, pra conseguir os trofézinhos Realmente você precisa ficar aqui dentro do círculo E esperar 30 minutos Até acabar o tempo Se você não sair aqui do círculo Você vai estar ganhando um desses trofézinhos, tá? E o tempo, basicamente, você tem que ficar o máximo de tempo possível A cada segundo você vai ganhando Aumentando ali, olha, o meu timerzinho, tá? E aí você tem que ficar até chegar aos 100 mil timers É bastante, né? Próximo jogo, pessoal, se chama Singapur Wonderland Esse jogo daqui Bom, pessoal, assim que você entrar dentro dele Você só vai precisar estar vindo nessa partezinha aqui Olha, que esse daqui é o item Tem outros itens também Mas a gente vai estar focando nesse aqui Que é o de Natal, tá? Bom, se você clicar aqui no ezinho Ele já vai estar explicando mais ou menos O que tem que fazer Mas você, basicamente, pessoal Pra estar pegando o item Você precisa coletar Seis dessas lontrinhas aqui Dentro do mapa E ficando 20 minutinhos Dentro do game, tá bom? Então vamos estar entrando aqui Nesse Garden Galaxy Pra estar completando Essa tarefinha das lontrinhas Assim que você entrar Ele vai te teletransportar pra cá E aí você vai ver que tem alguns portaisinhos, né? Só que o portal que a gente vai estar entrando É esse daqui Que é o Endless Summer Esse portalzinho aqui Que já vai entrar direto, tá? Aqui, pessoal Assim que você entrar no mapa Você vai ter que vir aqui Nessa partezinha Olha, inclusive Eu até tenho aqui, ó Encontre as lontras, tá? Mas a gente já vai encontrar elas Primeiramente A gente vai ter que vir aqui na frente Onde tem esse checkpoint E vai vir falar com esse bichinho Onde ele vai explicar Mais ou menos pra gente Como funciona todo o game, tá? Basicamente Você vai falando tudo que ele fala E sempre lembra De dar o checkpoint nesse game, ok? Agora, bora estar seguindo Essa setinha verde Mas pra gente ir bem mais rápido Eu vou estar pegando Esse super carrinho Então bora lá E aí depois Você vai vir falar Com essa outra lontrinha E vai ter que aceitar ali O desafiozinho Que ela vai estar falando, tá? Agora é só você continuar Seguindo as setinhas Que você já vai estar encontrando A primeira lontrinha Mas depois disso Tudo fica confuso Porque não tem mais ajuda de nada Então, obviamente Pra não ficar tão confuso Pra vocês Eu vou deixar todo o ob aí Pra vocês estarem seguindo junto Basicamente Conforme você for passando de level Você vai ver que Algumas partes do jogo Você vai conseguir Tá pegando as lontrinhas, tá? E é bem fácil Porque geralmente Elas sempre estão pertinho Do checkpoint Então sempre vai em direção Ao checkpoint Que elas vão estar ali, tá? Eu sei que tem algumas No level bem no início Tem outras que vão estar Lá pro level 10 13 Tem uma no level 7 E assim até terminar, tá? Porque aí Conforme você vai fazendo o ob Você vai conseguindo Pegar as lontrinhas E nunca esquece De parar no checkpoint, tá? Porque caso você caia Ou morra Você consegue estar voltando Da onde você parou No último checkpoint O ob em si não é tão difícil Eu achei ele mais confuso, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo do ob Vai deixando esse Robloxinho Do lado E vai jogando junto Porque fica bem mais fácil E vai fazer o vídeo do ob E vai fazer o vídeo do ob Próxima lontrinha Pessoal já vai estar aqui No levinho 7 E depois que a gente pegar ela Agora a gente precisa De pegar as últimas As últimas duas Que uma vai estar no level 10 E a outra lá no último level Assim que a gente completar Todos os ob Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau